Trap One A qualidade dos paredões Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você tá achando que eu sou chiclete Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tu revertendo a situação E quem manda escolher a farra e o paredão Eu tô chegando, prepara seu coração Se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, joga baixinho, baixinho, vai Vai Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Vou botar pra gerar Crepe One, o estourado de Santa Brígida, Bahia Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Joga pra cima e vai Só lio do balão Vai que vai Vai balançar É da corra, vai, vai Parceiro J.A. gravações DJ Emanuel Aham, aham